Olá, eu gostaria que vocês assistissem um trecho desse filme. Essa comédia, O Todo-Poderoso, mostra como seria se Deus desse a um ser humano comum seus poderes divinos. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Independente de qualquer religião ou crença, a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que elas têm o poder. Ou seja, você já nasce com ele. Basta saber usar. Nascemos com o livre arbítrio, que é o poder de decidir e escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Eu sei. Eu sei. Parece um clichê, não é? Mas dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta, tão curta. E o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte. Quando se vê, já são seis horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. E aí? Aí fica a tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram dia, o mês, o ano, os filhos, a vida. Qual o legado deixado? Não deu tempo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicidão. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado. De muitos que virão. A maturidade nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje. Porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso, são autodisciplinados. E assim sendo, procuram fazer escolhas certas dentro dos limites, dentro das regras. Não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte, ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que lhe aparecem. Os que assim fazem, têm sorte na vida. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas. Legados. Esses homens e mulheres autônomos escolhem o sol que vemos pela frente para vencer. Porque o sol da tarde queima. A autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação em favor, não somente do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua família. Preparem-se. Encham-se de sabedoria. Façam pacto com o tempo. E usem-no a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Bom evento a todos. E aí E aí E aí